E aí, pessoal? Um Feliz Natal pra todos vocês que estão cada um em suas casas, junto com a sua família. Eu estou aqui na minha casa, fiz uma coisinha simples, básica, e vou mostrar pra vocês. Primeiro, vou mostrar pra vocês a minha árvore de Natal. Olha, gente, minha árvore de Natal aqui, pequenininha, mas é linda, maravilhosa. Olha aqui, ó, o Menino Jesus. Menino Jesus. E também tem aqui meu outro santo lindo, maravilhoso, meu divino Pai eterno, olha. Divino Pai eterno. Então, aqui é minha árvore de Natal, simples, pequenininha, maravilhosa, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz de básico, certo? Olha aí, pessoal, Maria Najla. Oi, Najla, dá um chãozinho aqui. Seu Chico, meu convidado, né, seu Chico? Olha aqui, gente. Olha aqui, seu Chico. Esse aqui é meu vizinho, gente, fino. Sempre quando eu faço algo aqui em casa, eu gosto de chamar ele. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, um arroz maravilhoso que eu fiz, gente. Esse arroz aqui, maravilhoso, olha. Chega pra sair na fumaça. Aí, aqui tem uma água, tem refrigerante, tem um vinho, gente, olha. O vinhozinho, ó, não pode faltar. Aqui é os copos, os pratos. É, aqui é a farofinha e aqui é a maionese, gente. E aqui, e aqui tem o meu rapaz, o Matheus. O Matheus tá em casa, gente, de férias. Olha aqui, gente, o churrasquinho aqui, ó. E vocês não têm ideia, gente. Tá perto de queimar. Não, tá perto de queimar, não. Tá maravilhosa. Gente, tem que ter um churrasquinho, ó. Tem que ter um churrasquinho no Natal, comemorando em família. É bom demais. Aí, vocês não sabem, Duma, gente. Eu mostro aqui pra vocês bem de pertinho. Essa churrasqueira, gente, eu tenho dela, hein. Vendendo lá na loja. Eu tenho vendendo lá na loja essa churrasqueira maravilhosa. E hoje, tô comemorando o Natal aqui em família. Com essa churrasqueira maravilhosa, comendo um churrasquinho maravilhoso. Olha aqui, gente, aqui, ó. Olha o Nalus aqui. Aí, meu velho, aí, gente. Dá um chauzinho aí, né. Dá um oi aí pro pessoal aí. Vamos comer os comes e bebe. A gente, ó, gente, a sede do Natal a gente faz como pode. Certo? Olha aqui, ó. Hoje tá bem, ó, no ponto. Fiz com couve, milho, ervilha. Vamos, vamos, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Aumenta o som aí, Nalus. Vai, aumenta o som aí, vai. Dá uma dançadinha aí, Matheus. Dá uma dançadinha aí, Nalus. Vai, meu amor. A família aqui é assim, gente. Família é assim, gente. É toda animada. A família é assim, gente. Isso aqui é o meu primeiro. Então, pessoal. Eu vou terminar o meu vídeo por aqui. Um Feliz Natal pra cada um de vocês. E um próximo ano novo que vai chegar, se Deus quiser, cheio de saúde, de paz, de sucesso. E um desejo pra mim, pra minha família e pra todos vocês. Pra todas aquelas pessoas que assistem os meus vídeos e pra aquelas pessoas que não assistem os meus vídeos também. Feliz Natal e um próximo ano novo, com muita alegria, com muita paz, com muita saúde pra todos nós, gente. Que eu mostrei pra vocês. É a minha sede de Natal tão simples, mas feita com muito amor e carinho. Um abraço pra cada um de vocês. Ó, aquele abraço, aquele cheiro pra cada um de vocês. Um Feliz Natal e um próximo ano novo pra todos nós.